Hoje eu vou tá aqui transformando zumbis cada vez mais fortes dentro do Roblox Já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo Venham comigo que eu preciso tá pegando esses itens aqui, essas bolas que o zumbi dropa Esse é o zumbi normal e a gente vai precisar tá transformando ele E aqui é o local onde a gente vai tá colocando isso que o zumbi dropa E eu acho que é o zumbi na verdade né, que ele tá ali ó E agora eu tenho 21 de dinheiro, eu posso tá comprando aqui ó, mais 3 zumbis Pronto, agora sim, tá ficando interessante, mas eu vou tá dando um merge neles aí Que eu vou tá fazendo um zumbi de sangue Caramba mano, zumbizão dá mais 4 Eu entrei no grupo, eu vou tá recebendo mais 20% de dinheiro Eu posso também me transformar em um zumbi se vocês preferirem Mas eu acho melhor não Vamos voltar ao nosso estado normal Vamos comprar mais 3 zumbis e assim fazer o merge em todos E agora a gente comprou um zumbi mineiro Com certeza esse aqui caiu em cima dele, as pedras E eu quero comprar mais um de taxa aqui, pra ser mais rápido Meu Deus, começou o ataque aqui de alguma coisa Tem um zumbi aqui, ixi Ah mano, o cara foi lá pra dentro com o zumbi, como que eu vou atacá-lo? Estamos quase derrotando aqui o zumbi galera Vamos ver o que a gente vai tá ganhando se conseguir derrotá-lo 160, 130 de vida, ai meu Deus, falta bem pouco Derrotamos, GG Meu Deus, dropa muito dinheiro Meu Deus, dropa o dinheiro É, não foi tanto dinheiro quanto eu pensava não A gente consegue tá comprando aqui mais zumbizinho Vamos dar merge e ainda não fez Direto, direto que eu não tinha visto essa parte aqui de comprar mais 10 Vamos dar merge aqui E caramba, a gente ainda não fez o próximo Isso aqui tá caro Agora a gente consegue tá fazendo alguma coisa e eu tenho certeza disso Mergezão Caraca mano, a gente fez um zumbi gordão com um pedaço de frango ainda É, meio louco isso aí cara Eu vou tá comprando aqui mais 10 zumbis Pronto, tô comprando aqui mais 10 zumbizão Porque a gente assim já dá uma adiantada né Porque pelo amor de Deus Que o negócio demora aqui não é brincadeira E a gente aproveita e aumenta aqui a taxa também Que já fica melhor Meu Deus, vou comprar aqui 30 zumbis agora Eita quanta fileirada Vamos lá dar merge em tudo E eu fiz o guardião Apenas o guardião azul aqui cara Coitado pelo céu Deve ter sido um dos primeiros aí embora E aqui a gente tá com muito dinheiro A gente precisa aumentar aqui na taxa Vou colocar 100 Vapo E aqui também eu quero tá comprando uma arma melhor Comprar aqui ó, 5k Agora o papo é apenas de quanto? Mais 30 galera Oh my god Cara, isso aqui faz muitos andares Eu acho que a gente não vai tá conseguindo fazer o terceiro É isso mesmo A gente vai ter que comprar mais um de 30 Esse policial aqui é o Z da hora Eu queria saber o índice Pra saber quantos que tem ainda Acho que agora com mais 70 Oh meu Deus Mais 30 Vai Vai dá pra tá fazendo? Não Meu Deus Bom, agora eu vou tá comprando aqui 50 zumbis a mais E eu quero derrotar o Frozen zumbi também Ih calma Que eu não fui no merge Ih caraca mano Eu fiz um zumbi pirata Que da hora Oh zumbi da hora tá Gostei Bom, e agora com a minha SMG Eu vou tentar derrotar esse Frozen zumbi aqui Caramba mano Eu só tô tirando 3 de dano Como assim? Isso não é possível Acho que eu vou ficar alguns anos aqui tentando derrotar Olha isso Eu só tô de 4, 4, 3 vidas 4, 3 vidas 4, 3 vidas Bom, eu praticamente derrotei o zumbi sozinho Eu tenho 100k Vamos ver quanto que eu vou ficar quando derrotar Vamos ver aqui Nice 100k né Vamos ver aqui 102 Pá pá Isso aqui não dá dinheiro nenhum Bom, confesso que eu fiquei meio triste nessa parte Então, sei lá cara Poxa Não acredito Vamos tá botando aqui Aumentar a taxa disso aqui Porque tá cheio ali ó Ah, não acredito Não acredito Não acredito Eu vou tá pegando aqui 100 zumbis 519k Meu Deus Eu tô ansioso Nossa Olha o tamanho disso Calma Eu vou lá pra fora Olha isso aqui galera Não dá nem pra tá vendo cara São 100 zumbis dropados E eu acabei de descobrir que tem aqui ó O zumbi tier A gente tá no tier 6 Pirata É A gente tem 446 zumbis cara Eu não faço a menor ideia Produto 1944 Eu não faço ideia do que isso Deve ser o preço né É, deve ser Bom, vamos tá dando merg em todos esses zumbis Porque olha só Esse aqui ficou lotado Não dá nem pra pegar mais ó Vamos dar merg nessa quantidade toda E vá Meu Deus Meu Deus Eu comprei 100 zumbis E eu não fiz nem outro pirata Surreal esse aqui Surreal apenas Eu entrei completamente em choque Não acredito nisso 2 milhões de dinheiro Vão ser gastos aqui E mais 1 milhão será colocado aqui na incubadora Para estar gerando dinheiro para a gente Então temos 2 milhões ali E agora a gente vai estar comprando mais zumbis De 100k Obviamente Caramba galera Olha isso aqui Caraca mano Esse aqui ficou muito alto Não dá nem pra estar vendo E se eu não me engano A gente consegue comprar mais 100 zumbis Ah pô Ah Eu acho que ficou Nossa mano Ele deu merg sozinho Não acredito Ah galera Ele fez o merg soldado sozinho Tem um limite Ah Não Mas tudo bem A gente tava no pirata E a gente foi pro soldado Então É Ok Fizemos um soldado E fizemos dois piratas a mais Foi bom Foi bom O soldado é bem da hora Caraca mano O maior triste que fez isso Ah tô triste Ah mas a gente consegue dar merg de novo Não tinha percebido de lembrar Então pronto Agora a gente pode dar merg Tranquilo A gente fez agora Mais um pirata Só dá Porque a gente precisa fazer o pirata Mais 3 Mais 2 Pra fazer o outro soldado E esse soldado vai estar fazendo o poison E obviamente eu vou ficar aqui ó No upgrade durante algum tempo Né Pra estar caindo mais rápido Será que de alguma forma Eu consigo gastar todo o meu dinheiro aqui Acho que eu vou gastar todo o meu dinheiro pegando Pronto Gastei todo o meu dinheiro galera Só aumentando Aqui a gente ganha 2k por segundo agora Bora lá Que eu já tô cheio do dinheiro de novo Comprar aqui mais 100 zumbis E vamos fazer o famoso merge Caraca mano Ainda não veio um outro zumbi Então vamos comprar mais 100 aqui novamente Nice Caramba Foi até lá em cima cara Vamos botar aqui E agora a gente Caraca mano Que doideira A gente fez o poison zumbi Ou veneno né Dá no mesmo Traduzindo Caraca mano Zumbizinho da hora Esse aqui tá E eu tô aproveitando galera Eu vou tá comprando aqui Essa Essa aqui é 110 milhões 750 Vou comprar aqui Essa AR aqui Olha lá o zumbizão Vamos tentar derrotar esse zumbi Cara Não Esse cara aqui roubou o zumbi pra ele Né É possível Bom agora eu tô dando 7 de dano nele Antes era 4 3 e eu tenho 30 de munição É Vai tá ajudando mais ainda Do que o outro Óbvio Pelo menos Uns 150 de dano Eu tiro aqui O certo seria eu acertar na cabeça Né Porque ele tira mais vida Só que a minha mira Não é daquelas Mano o cara tá me dando Um hit de muito longe Como isso é possível Isso aí Tanca um pouco aí ele Porque eu Ah não cara Sai de mim Bom vocês sabem que eu tirei a vida toda dele né Toma Já seria derrotado Cara eu não ganho muito dinheiro Isso não faz sentido derrotar esse boss Pelo menos ganhar esse Um boosterzinho extra Já seria muito bom Agora eu tô com a cor do meu Tycoon Nossa tá dando 10k Essa bolinha do Poison Eu vou fazer uma doideira aqui cara Já que tem esse zumbi Estão de palhaçada comigo Eu vou comprar uma Sniper É isso mesmo Ih caramba Acho que eu não coletei Sniper Aqui Agora sim Comprei Sniper Calma o dinheiro tá ali né Tá nice Mano Por que eu não consigo mirar na Sniper Sniper Que isso Aí não dá Toma 70 Calma Ah pior que a Sniper Eu tenho que ficar acertando galera Aí não dá Não dá Aqui acabou tá Aqui acabou Não tiro dano Não tiro dano Sniper é terrível É terrível Olha aqui É lenta pra atirar Ui Dei 105 aqui Toma 105 105 105 105 na cabeça Uou Ok mano Caraca eu dei muito dano agora Que que foi isso aqui Caraca eu aprendi a fazer uma parada Muito louca aqui Que eu não entendi É mínimo Deixa eu tentar matar esse zumbi Aqui ó Toma Headshot Ih tomatei o cara ali Headshot deles Caraca eu tô recarregando e atirando galera Toma Toma Caraca eu sou muito bom Derrotei todo mundo Nossa o que que aconteceu aqui galera Eu fiz uma coisa aqui muito louca Toma 105 Você vai conseguir acertar lá 105 eu sou muito bom Para Ih foi 70 Cara eu sou muito bom Qual foi o moleque que tá ali parado Toma 105 Caraca mano Não é possível E tu Vá Bom voltando aqui para a nossa base Estamos coletando Cara eu adoro essas cores aqui No contraste É muito bonitinho Eu gostei dessa letra também Ficou bem da hora Vamos colocar aqui E a gente tem um milhão e meio E aqui a gente tá quase completando um milhão e meio Vamos comprar aqui ó Uh Quase que dá para comprar mais Ah eu vou comprar mais zumbi aqui Dinheiro voltou Tamo junto Comprar mais 100 agora E agora fazer o famoso E aí tá o policial É padrão fazer o policial né Eu acho que para eu estar conseguindo pegar mais dinheiro Eu preciso aqui de inúmeros 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 policiais Pelo menos aqui umas 3 vezes comprando um milhão Saca? E vai ser complicado E vai ser complicado